Olha o sabadão, bom dia a todo mundo Tô indo ali fazer um servicinho Hoje no sábado Ali pro lado da Imaginal Pinheiros Tô aqui na Avenida PPC Seis horas da manhã Passando no radarzinho de 50 aqui Vamos lá Esse servicinho eu acho que vai ser rápido lá É só carregar uma mudancinha e trazer ali pra próximo do Jabaquara Sabadão, tempinho bom E vamos provar Vamos embora Já, já tô chegando ali Tamo aqui na Avenida PPC O João de Lucas Vindo ali pra pegar a Avenida Santamaro Boa Um pouquinho mais pra frente ali Pra nós acessar Imaginal Pinheiros Pela Ponte Águas Praiada Góia de Meiozinho, trânsito bom Sossegado Sabadão Isso aí É, Deus abençoe nós aí Mais um dia de trabalho Ilumine o meu caminho O caminho de todos que estão saindo pra trabalhar hoje E seja grato, né? Seja grato por estar com saúde Poder trabalhar Tem coisa melhor não, viu? Deus é bom Só agradecer a Deus aí Mais um dia de trabalho Eu sou o Rafael Tenho uma renozinha master Faço mudança em São Paulo Já devo ter uns 15 anos nesse ramo já Comecei com a combizinha Depois peguei uma bombinha Agora estou com a minha renozinha aí Fazendo um serviço aqui na região de São Paulo Graças a Deus Deus é bom Sempre tem me iluminado aí Com bastante serviço Bastante cliente E é isso aí Vamos lá Muito abençoe a vida aí De todos nós E bom sábado Já já estou de volta Mantenha-se à esquerda Para a ponte Octavio Frias de Oliveira Em 400 metros Usem as duas faixas E já estamos aqui Na ponte Água Estaiada Vamos pegar A marginal Pinheiros Mantenha-se à direita Para o viaduto José Bonifácio Contino Nogueira Falta 10 quilômetros Para chegar na Na mudancinha Em 5,1 quilômetros Saia para a avenida Doutora Lute Cardoso Vamos lá E aí Vamos lá E aí Marginalzinha Vamos andar 4km aqui Mas tá parecendo que é ali próximo da Raposo Tavares Esse lugar que nós vai Aqui já é Marginal Pinheiros Pegar ali uma mudança O César, agradecer ao César mais o serviço Falou que é pouca coisa lá, vai ser rapidinho Só é lá carregar e descarregar ali perto de Jabaquara Rapidinho Beleza, abraça aí, daqui a pouquinho eu volto Aí ó, tamo aqui na cidade Panamericana Na praça Panamericana aqui Região da cidade universitária 50 por hora aqui tem um caradaço Então é região aqui da Panamericana, Lapa Deu 20km lá de casa aqui Rapidinho Já tamo praticamente chegando já 3km pra chegar no destino Vamos lá Já tá chegando no cliente Aí chegamos na Rua da Mudança Você chegará em Rua Bica de Pedra 630 É 613? 613 Aqui é a Rua Bica de Pedra Região da Lapa Tá caindo o número né Bastante prédio lá em cima Rua Bica de Pedra 613 613 Ah, a Rua é pouca estreita Mas de boa Rua Sete cento noventa e um A Rua boa po Grandona Esse cara é John em cima aí, ó. Acho que é ali, hein? 700... 699... Camilzão aí, ó. 660... Esse cara vai guardar o carro, né? Meu Deus! Vai! Tá bom! Obrigado! 626... Bom, acho que não chegou no destino, beleza? É legal mais ou menos. Aí chegamos no lugarzinho da mudança aí, ó. Caminhãozinho. Eita! Pegar uma mudança aí na casinha aí, ó. Trazer pra cá. Lugarzinho sossegado, cedo. Esse prédio aí... Casinha pra alugar aqui, ó. Vambora! Bom, agora vamos carregar o caminhãozinho. E bora ele pro gelacuara. Beleza? Isso aí, graças a Deus. Ali em cima tem um carrinho lá no alto que não dá pra ver daqui da câmera. Tá bom. Fica com Deus todo mundo aí. Já volto. Aí as coisinhas aqui, ó. Chegando no baú. Deixa eu ver se dá pra ver a antena da Tropical FM. Olha lá a antena da Tropical FM. A rádio Tropical. Mas tá do lado da rádio. É. Agora tem a máquina, guarda-roupinha desmontado. Já era. Rapidinho. Aí com as coisinhas já, ó. Na região da Lapa. Aí, ó. Essa é a antena da Tropical, ó. Tem outro caminhãozinho ali que vai fazer a mudancinha. Antena da Tropical FM aí. A rádio. A rádio aí embaixo ali, ó. O caminhãozinho tá lá. Só alegria. Ajudar o César lá pegar as coisas. E vamos embora. Beleza? Já o caminhãozinho tá carregado. Aí as coisinhas aí, ó. Pouquinha coisa. Agora tem a máquina. Máquina, fogão. Máquina, fogão. Mais um armáriozinho de cozinha. E já era. Um bem pouquinho coisa, ó. As caixinhas atrás. Não tem muita caixa. Aqui na região da Lapa. Aqui, ó. Olha os prédio aí, ó. Não alto. Sossegado. Solzão nascendo lá, ó. Cadê ele? É, ó. Isso aí. Levar ali pro Jabaquara. Vamos que vamos. Não pode parar. Transporte Fogaça. Beleza? Mais uma mudancinha aí, ó. Aí, ó. Tô passando aqui perto do Parque do Ibirapuera. Olha lá, ó. Aqui é o Parque do Ibirapuera. A gente só trabalha, trabalha. Tirar um tempo pra nós também, né? Pra se divertir, pra curtir um pouco a vida. Porque a vida é curta. A vida é curta. Quanto menos nós espera, ela passa. Tô vendo esse monte de gente aqui, ó, no parque. Aproveitando. Faz tempo que eu não venho pro parque, viu? Aí, ó. Aí, ó. Aí é o Parque do Ibirapuera. Às vezes a gente só trabalha, trabalha. E esquece de aproveitar a vida. Aí a mudança aí, ó. Já tá descarregada pro César. Só tem essas duas coisinhas. Deixou tudo ali na garagem, ali, ó. Aqui no Jabaquara. De boa. Pegar o avião aqui. Aqui no Jabaquara. aqui no Jabaquara. Isso aí. Serviço concluído. Agora, só ficar de boa. E tá vindo o aviãozinho aí, ó. Agora eu pego o bicho. Cadê ele? Isso aí. Bom sábio pra todo mundo. E Deus abençoe todos nós. É isso aí. Só alegria. Encerrou por hoje a mudancinha. Agora é só agradecer a Deus aí. Mais um dia, beleza? Valeu. Um abraço pra quem me assistiu aí. E fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.